A natureza é algo de extrema importância para todos nós. Um dia ensolarado é capaz de nos fazer sentir uma felicidade e energia imensa. E estar em contato com essa natureza é algo que pode transformar nossa saúde mental, a nossa vida e a vida de quem gostamos e queremos por perto. Mas como fazemos isso? O começo dessa mudança é tomar decisões, decisões de querer um mundo melhor, menos poluído. E isso é uma decisão que deve ser praticada começando por nós mesmos. Essa mudança se inicia nos pequenos espaços onde vivemos e conforme isso acontece, nós mudamos a nós, tanto no aspecto fisiológico como psicológico, e assim conseguiremos estabelecer um mundo mais saudável para nossa saúde mental. Obrigado.